Você, da onde surgiu a tua vontade de se comunicar, assim como a gente tá fazendo? Você já sempre foi essa pessoa falante, né? Não, quando eu era menor eu não era tão comunicativa assim, eu era mais da música mesmo. Começou na música, eu não sabia que eu ia pra parte da comunicação, do entretenimento, nunca na minha vida. Mas uma coisa foi levando a outra, e aí eu comecei a fazer imitação, e aí eu comecei a criar conteúdo na internet. Do conteúdo na internet eu comecei a desenvolver essa comunicação que ainda tá em processo de desenvolvimento, tá? Não vou entregar tudo aqui que vocês querem, ainda tô... Você sente que você tá em coisa pra evoluir, ainda tô evoluindo pro caramba, a dicção falha, às vezes faltam as palavras e tudo mais, mas acho que tô avançando, minha oratória melhorou depois que eu comecei a fazer o Vênus, por exemplo. Você não acha que o fato de não ser perfeito também não faz parte? É seu! Faz parte, é verdade, na vida não tem uma pessoa que não vai falhar, né, quando tá conversando. Claro! Gaguejar... Gaguejar, esquecer uma coisa, mas... Então, eu sempre quis a música, mas quando eu percebi que eu não precisava ficar só numa coisa, que eu tinha um leque de opções dentro da arte e do entretenimento, aí eu falei, agora eu vou embora! Ah, agora eu vou voar! Agora eu vou embora, Fih! Mas o negócio da música era de menininha, assim, você já gostava, você já curtia, já cantava... Com 14 anos que eu comecei, 14 anos... Aula, fez a aula... É, comecei a fazer aula, mas só com 18 que eu comecei a aula, durante aí uns 4 anos que eu tava na escola, eu fiquei treinando sozinha, aprendendo violão e tudo mais, mas aí eu fiz teatro na escola também, e depois quando eu me formei no colégio, aí eu fiz teatro musical. Teatro musical? Fiz! É tipo... Ah, pra fazer musical, pra dançar e cantar... Exato, mas fiz um curso! Mas é difícil esse negócio, né? Muito, cara! Você não tem noção! Eu fico vendo, tipo, quando eu sei que a Britney Spears... Ah, ela fez playback! Bom, mas como é que ela vai... Ela é da pirueta, como é que ela vai conseguir cantar? Exato! O mínimo que ela podia fazer é o playback! Exato! Porra, vou respeitar! Ainda mais passando por tudo que ela passa, acho que... O mínimo... Entendeu? O menor dos problemas dela é o playback! Exato! Deixa ela fazer o playback dela! Ela tá fazendo a coreografia, ela é uma artista pop, mas é bem isso daí mesmo, é muito difícil. A dança, pra mim, é a pior parte de todas. Tem gente que tem mais facilidade na dança, tem gente que tem mais facilidade no canto ou na interpretação. Pra mim, número um, minha facilidade era o canto, depois vinha a interpretação e, por último, em 19º lugar... Muito longe... Muito longe a dança. Mas era falta de coordenação, o que que era? Dura! Dura! Tá! Mas isso aí é... É você... Você... Toda a tua... Tua raiz genética vem de muito... A minha também! Entendeu? É da criação! É isso, é isso! Eu acho que é da criação! Entendeu? Seus pais não dançavam em casa? Com certeza não! Meus pais também não! Meus pais não! Meus pais iam pra festa e ficavam num canto e era isso! A vida deles era essa! Sim, conversavam! Eu via os pais dançando no meio da pista e falavam, meu pai nunca vai fazer isso! E nunca fez! Então, meu pai e minha família árabe até é de dançar! Tem uma dança que chama Dabik, que é uma dança bem tradicional nos casamentos! E aí os homens que comandam, assim... É uma roda enorme de pessoas! Então, pensa assim... 200 pessoas de mãos dadas fazendo o mesmo passinho com os pés e, na ponta, os homens pulando e agachando e pulando até o chão! É muito doideira! Nossa, depois... Coloquem aí, Dabik, na internet! Dabik é o nome! E aí tem os caras com tambores tocando ao vivo! Ah, é muito louco! Mas meu pai nunca dançou! E minha mãe, como brasileira, também aprendia a dançar ali o passinho, que é o mais fácil e tal! Mas sempre tive essa dificuldade com a dança! Desde pequena, sabe? Essas festinhas de criança de 10 anos de idade! Tocava qualquer música e eu já me via diferente das outras meninas! Nunca! Jura! Elas dançam todas soltas assim e eu, ai meu Deus, eu não vou conseguir! Aí eu tentava fazer, eu via as pessoas olhando e dando um pouco de risada! Quando tinha as festinhas que a gente chamava em Porto Alegre de reunião dançante, que tinha ali... É, reunião dançante é... Gaúcho! Gaúcho mesmo! Quem foi o seu Astolfo de 90 anos! Foi o seu Agenor que me ensinou que era a reunião dançante! Aí tinha o Dança da Vassoura! Tinha o Dança... Lembra da Dança da Vassoura? Não, não é chula! Dança da Vassoura é um negócio assim, que você ficava com uma vassoura, aí você dava a vassoura pra um cara e pegava a mulher dele, aí ficava a Dança da Vassoura e o último que acabasse com a vassoura era o cara que era eliminado da dança! Hoje existe isso, só que não tem a vassoura! Exato! Exatamente! Isso se chama talaricagem, que é roubar a mulher do próximo! É diferente! Mas você era uma pessoa, você era uma adolescente cheia da... Super contida! É? Super introspectiva pra dentro! Ao mesmo tempo que eu... Assim, eu não era quieta na escola, eu causava, eu era o cão, mas ao mesmo tempo não tinha vida social! Jura mesmo? Juro! Que louco! Quem olha e fala, nossa, nunca que eu ia pensar isso! Não tinha vida social! Mas é louco isso! Você era uma mulher muito bonita, mas você era uma adolescente bonita? Não! Não, cara! Outro dia até... Tem gente que vira tarde! Exato! Tem gente que tá aquela virada... Só com 18 anos que eu comecei a falar, caramba, talvez eu seja bonita, então... Só com os 18 anos, depois que eu saí do colégio, porque eu não era... Outro dia até postei nos stories falando, essa era eu com 14 anos, todo mundo, mano, você fez quais procedimentos cirúrgicos? O que que é isso? Não, é normal, às vezes na puberdade depois você acaba se desenvolvendo. Mas eu acho que no processo de descoberta de quem você é e o que você gosta e de você se aceitar, você começa a ficar mais bonita, mais confiante. Sim, você começa a entender quem você é, como é que você fica, se olhar no espelho, tem mais vontade de se olhar no espelho, tem vontade de se arrumar... Exato! Eu não era nada vaidosa quando eu era criança, adolescente. Nossa, eu sempre usava o cabelo preso, bem retinho, com gel, sabe? Rabo de cavalo sempre preso e daí, sei lá, no terceiro médico eu comecei a soltar o cabelo, só que eu alisava, eu passava chapinha. Hoje eu uso bem naturalzão mesmo, mas antes eu passava chapinha. Mas eu sempre fui essa menina que não era tida como a mais bonita, como atraente, assim, nunca. Tanto que o meu irmão sempre foi bonitão, né? Tá. Ele é quatro anos mais velho que eu e ele fazia o maior sucesso na escola. E aí, tanto que uma vez uma menina da minha sala falou, cara, você é adotada? Essa doeu, viu? Porra! Essa doeu! Eu falei, nossa, por quê, né? Eu ainda fui burra. Por que que eu fui questionar? Por que dá mais assunto? Ela, você é adotada? Eu, por quê? Não. Ah, porque seu irmão sempre tão bonito. Oh, meu Deus, que duro isso. Foi. Você sabe quando eu vejo essas coisas, eu penso, meu filho vai passar por isso? Me dá uma dor só de imaginar que uma criança vai passar por uma coisa dessa. Por quê, né? Uma pessoa podia ter ficado quietinha. Um comentário desse tamanho que te marcou a ponto de a gente estar conversando hoje e você compa. É, me marcou muito, porque do nada. Cara, você é adotada? Você já foi olhar, ver essa pessoa no Facebook hoje? Aham, ela me segue e sabe tudo que eu tô fazendo. Aonde nós chegou? Desculpa aí.